Papai! Oi filhinho! Papai, eu vou soltar um peido! Vai soltar um peido o que rapaz? Não consigo! Vai soltar um... Não consigo! Não consigo? Então não solte um pum! Joga um beijo para a vó! Eu vou soltar um peido de corriga de peru, meu colega! Para de fazer força soltar um pum rapaz! Joga um beijo para a vó! Joga um beijo para a vó! Joga um beijo para a vó! Você tem manteiga? Não! Você tem manteiga? Já disse que não! Você tem manteiga? Não! Se você perguntar de novo vou te dar um tiro! Você tem uma arma? Não! E manteiga? Rogério, vai dormir! Eu não quero dormir! Rogério, vai para o banho! Eu não quero ir para o banho! Filho, levanta! Tá tão quentinho aqui! Filho, sai do banho! Ah, faz só meia hora que eu entrei! ROJA! Eu não acredito no que eu fiz! Eu não acredito no que eu fiz! Eu não acredito no que eu fiz! Ainda não! O que eu fiz? O que eu fiz? Pacoio? Aquele não é Pacoio? Não, não, não! Pacoio! Ah! Pacoio! MATTEUS! Você comeu quase toda a bala daqui e agora está com vontade de fazer cocô! Matheus, você sabe que aqui é só cachorrinho né? Que faz cocô! Ah não! Ele vai fazer cocô! isons! Vai cocô não! Mateus! Ah não! Matheus, olha o tamanho do cocô! Ai, meu Deus, Ju, me ajuda! O que foi dessa vez? Olha, esse aqui tem uma barata aqui! Sério isso? Mata ela, ué! Pô, o conheço sabe que eu tenho pavor de barata! Eu não vou matar! Você tem que enfrentar esse medo cedo ou tarde! Tá bom, então, mas vou ter que ir lá me transformar! Transformação! Calça de molipom! Meia grossa por cima da calça! Camisa enrolada na cabeça tipo ninja! Casaco pra proteger os braços! Luba de pressão do casaco! E por último, óculos 3D! TARÁ! Agora eu tô pronto! Cadê essa barata? Então, ela sumiu! É o quê? Não fala uma coisa dessa, não! Ah, não! Sumiu, não! Ai, graças a Deus! Cadê ela? Tá subindo aí, e você? É o quê? Oi, cachorro! Como é que tá, vida? Você tá bom? Não acredito que ela te traiu, irmão! Me fala o nome dessa cadeira agora! Tua mãe! Uma vacilão! Professora, terminei minha prova! Você pode me dizer por que as respostas estão iguais da sua amiga? Porque são as mesmas perguntas! Eu amei essa roupa! Onde você comprou? Eu fiz isso com o resto das minhas vítimas! Aham, ok! Resto das vítimas! E essa maquiagem? Ah, que paleta você tá usando? Eu consegui isso quando vendi minha alma para o Rei das Trevas! Parece que eu vou ter que ter uma conversinha com o Rei das Trevas! Valeu pela dica! Os caras mais legais da escola chegaram! Os nerds! Tome! Ela me bateu! Ei, eu poderia ser nerd que nem vocês idiotas? Nem nem suas maiores fantasias! Tome! Você poderia ir ao baile comigo? Deixa eu ver teu carisma! Não! A boca! Já é 10 horas da noite e eu não quero ouvir mais nenhum pio! Pio!